Aconteceu tanta coisa desde a última vez que a gente se viu Eu perdi meu martelo, tipo, ontem, então ainda é bem recente E aí eu embarquei na jornada de autoconhecimento Foi aí que eu te encontrei Onde estamos? Você nem imagina Ela, a deusa da morte, invadiu Asgard Ah, como eu sinto falta disso E você lutamos recentemente Eu venci? Não, eu venci, fácil Não faz sentido Bem, mas é verdade Asgard morreu E renascerá a minha imagem Pensei que se careça de DMV Temos que detê-lo imediatamente para evitar o Ragnarok O fim de tudo Por isso estou reunindo uma equipe Como nos velhos tempos Surpresa Isso vai ser tão divertido Olá Oi Eles são guerreiros Vamos nessa Eu não sou uma rainha Nem um monstro Sou Deus do amor Você é de um tiquelete? Deus somos iguais Dois esquentadinhos Igual Hulk é fogo Thor é água Acho que nós dois somos fogo Hulk é grande incêndio Thor é cavalo em praça E agora Eu vou tentar Eu vou tentar E agora Eu vou tentar